Quando eu entrei aqui pra falar, achei que a gente ia falar de um pub só, mas aí conversando aqui com o secretário de meio ambiente, o Claudio Everson, ele é secretário de meio ambiente de Aparecida, eu fiquei muito surpresa de ver o quanto as pessoas estão sendo irresponsáveis numa época dessa, né Claudio? Bom dia! Quer dizer que a fiscalização então pegou até um lugar que já estava interditado, com multa bem alta, e o pessoal teve a capacidade de ir lá e abrir de novo. Bom dia! Bom dia Juliana, bom dia Mariana, bom dia Marcelo. Exatamente, enquanto o nosso prefeito Gustavo Mendanha está preocupado aí em avançar com a vacinação, tem pessoas que realmente fogem da responsabilidade de ajudar a sociedade de forma geral. Nós tivemos aí quatro estabelecimentos, não só fechados, mas interditados. Um, nós encerramos as atividades na sexta-feira, retornamos no sábado e tinha mais de cem pessoas, mesmo interditado. Ele tinha lá um lacre, um lacre público, houve o roubimento do lacre público, na medida que as pessoas estão tão despreocupadas, parece que gostam de viver a margem da lei. Certo, vamos falar de valor de multa? Porque eu fiquei assustada, viu Marcelo? Ele disse que um desses estabelecimentos já tinha recebido uma multa no valor de 50 mil reais, estava interditado, e agora? O que vai acontecer com esse lugar? Então, além de ter sua licença ambiental suspensa, ele vai ter essa multa dobrada no valor, por conta da reincidência. Ele também vai ter que responder juridicamente sobre a questão do rompimento do lacre público, haja vista que lá estava interditado, tinha lá todas as informações de uma interdição e um lacre público, ele foi lá e rompeu. Agora, vamos falar do decreto, secretário? Esse decreto sai hoje, o que muda? Então, nós tínhamos aí um decreto que dava um certo fôlego para os comerciantes, o prefeito sempre preocupou em não só cuidar da saúde do nosso município, mas também cuidar da economia, para que não parasse. Hoje, é preocupado que a Goiânia, nossa vizinha Goiânia, acaba tendo uma maior restrição, seguindo o decreto estadual, e nós temos essa preocupação, no que tange a questão da fiscalização, que essas pessoas tendem a migrar lá para Aparecida. Então, nós temos que trabalhar de forma conjunta, o nosso decreto, ele vai acompanhar o decreto de Goiânia, no mesmo formato de Goiânia, reduzindo o horário para as 22 horas, para os estabelecimentos, cumprindo também a questão dos estabelecimentos, que são as distribuidoras de bebidas. Então, nós vamos trabalhar de forma conjunta com o município de Goiânia, para que não há essa migração dessas pessoas e também não haja aglomeração, não só de Aparecida, mas de Goiânia, lá em Aparecida.